Nisetas nasceu e viveu em uma tribo goda nas margens do rio Danúbio e sofreu por Cristo em 372. A fé cristã já se encontrava bastante espalhada pelo território germânicos. Nisetas aceitou o batismo do bispo Teófilo, também ele nasci do godo e partícipe do primeiro concílio ecumênico. Após a vitória romana de Fritien, a fé cristã se fortaleceu em meio aos pagãos. O bispo Ariano Rufilas, sucessor do bispo Teófilo, criou um alfabeto, godo, e traduziu para esta língua muitos livros litúrgicos. Também Sounisetas trabalhava intensamente pela boa nova, em meio ao seu povo, trazendo muitos para a igreja através de seu exemplo. No entanto, o líder Atanarico se recuperou de sua derrota e reconquistou sua antiga posição de poder entre os godos. Sendo pagão, voltou-se contra os cristãos e se opôs ao crescimento da verdadeira fé. Sounisetas teve de suportar muitas torturas e morreu após ser atirado vivo no fogo. Seu corpo, porém, permaneceu intocado pelas chamas e iluminado por uma misteriosa luz. À noite, um amigo do mártir, o cristão Mariano, recuperou seu corpo e o sepultou na Cilícia. Bem mais tarde, as santas relíquias foram transferidas para Constantinopla, e parte delas foram estabelecidas no mosteiro de Visoquidexani, na Sérvia. Oremos! Deus Eterno e Todo-Poderoso, que destes a São Nicetas a graça de lutar pela justiça até a morte. Concedei-nos, por sua intercessão, suportar por vosso amor as adversidades e correr ao encontro de vós que sois a nossa vida. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. São Nicetas. Rogai por nós. Rogai por nós.